Música Há uma tapeçaria feita a partir do Tofado Manual e ela fala mesmo desta esperança pela consciência, por tornar o planeta um mundo melhor. Tem 4 metros de largura por 2 metros de altura, é uma peça significativamente grande e é toda feita com lã, tudo reutilizado e pincel, tudo fibras reutilizadas da indústria do texto. Música A inspiração provém do mar e a preocupação com o preservar esse meio ambiente tenho desde pequenina que sempre esteve muito presente. Hoje em dia a mensagem que eu tento passar com os meus trabalhos é mesmo esta, de como é que a gente podemos ajudar e o que é que está a acontecer com o fundo do mar, que não é visível aos nossos olhos. Música Eu tive contato com várias fábricas e isto eu só percebi quando fui trabalhar para uma fábrica a quantidade de desperdício bom que é gerado. Toneladas de material de lã, de tencel, todo o tipo de fibras que a gente possa imaginar é camiões-tiros, cada vez que vem é um camião-tiro. Música 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 Música